Foi na academia do Melk Galvão, que fica em Jundiaí, e lá é gigante, tem três tatames, um de aula comercial, outro pra galera estudar, tipo sala de aula mesmo, com TV, mesinha, e outro que é o tatame dos atletas, e ali, bicho, o negócio é sério. Todos esses tatames ficam cheios de gente todos os dias, porque mesmo não tendo aula, os atletas, os alunos, ficam lá o dia inteiro fazendo posição, estudando, perguntando um para o outro como é que faz aquilo, faz isso, assistem vídeos, então a galera estuda mesmo. Na parte de cima, nós temos as conquistas dos atletas, desde troféus, medalhas com cinturões, até cheques, quanto eles ganharam em cada luta. Na parte de baixo, temos vários armários, chuveiros, sauna, banheira de gelo, e ainda tem uma parte pros atletas fazerem a preparação física. E no estacionamento, tem um hostel completo, com cozinha, banheira, quartos, que a diária custa em torno de R$ 90. A grade horária é bem completa, kimono, sem kimono, kids, aula feminina, fundamentos, introdução, e a academia funciona de segundo a segundo, então tem desculpa pra não treinar. Eles estão também com o BGJ College, uma plataforma pra você estudar jiu-jitsu com a metodologia do Melky Galvão. Os valores da academia são em torno de R$ 249,00 no plano mensal de recorrência no cartão de crédito, e se tu quiser fazer uma visita lá, a diária custa apenas R$ 50,00. Mas se tu acha que o maior perigo da academia é o Mico, o Baby Shark, o Cauã, é porque tu não rolou com os azuis do Melky. Cê tá maluco? Eu nunca vi tanto azul junto, que biribola faz tudo, cara. E a Débora, mãe do Mica, fez pra gente os segredos dos manauaras serem tão fortes. Tomei o açaí da região. Ó, esses são os segredos do Mica e do Baby Shark. Primeira vez, hein, que vou experimentar. Esse não é açaí de tomo-mãe brasileira, não. O sorvete vai pegar açaí de verdade, né? E tá lançada como ela. Muito bom.